Olá, meus irmãos, meus amados, a paz do Senhor a todos vocês. Eu espero encontrar vocês muito felizes, espero encontrar vocês guiados por Deus, na luta, mas com Deus do lado, no seu barco, ok? Se você estiver passando por problemas, esquenta não, o problema está passando, ele não vai estar. Vou deixar aqui um louvor que conta um pouco de quem é esse cidadão chamado Jesus que cuida de você. Olha só como era ele, mais ou menos assim ele é. Em nenhuma escola ele estudou, nem sequer um dia, nunca deu história, matemática e psicologia. Uma faculdade ele não cursou, nunca foi aluno, mas foi professor, ainda menino ele ensinava entre os doutores. Não fez residência de cirurgia, porém ele opera em qualquer doença especialista e sabe demais. Cura diferente, não usa remédio e nem deixa sintomas, ele só ordena a enfermidade, não suporta e sai. Não cursou direito, mas advogou, não fez nutrição, mas alimentou. Cinco mil pessoas, deu comida boa, tanto que sobrou. Não fez medicina, oftalmologia, mas curou enfermos e fez ser feio. Curou no passado, cura no presente, quando o homem crê. Não foi cientista, mas os cientistas não conhecem tanto. Não foi pescador, mas mandou lançar a rede no mar. Veio tantos peixes que os seus discípulos se admiraram. Tiveram receio que as malhas da rede pudessem rasgar. Não foi jornalista, mas os seus discursos atraíram muito. Chegaram a dizer que ninguém jamais como ele falou. Esse personagem a quem me refiro é o mestre dos mestres. É o Nazareno Jesus Cristo amado, nosso salvador. Não cursou direito, mas advogou, não fez nutrição, mas alimentou. Cinco mil pessoas, deu comida boa, tanto que sobrou. Não fez medicina, oftalmologia, mas curou enfermos e fez ser feio. Curou no passado, cura no presente, quando o homem crê. Não fez medicina, oftalmologia, mas curou enfermos e fez ser feio. Curou no passado, cura no presente, quando o homem crê. Esse é o Jesus que nos serve, que nos guia, que nos guarda e protege. Espero que você fortaleça a sua fé ouvindo esse louvor. Deixe suas digitais, se inscreva nesse canal. Avise para os amigos, compartilhe. E a gente vai ter muito louvor abençoado aqui para a sua vida. Muito obrigado. Tchau, irmãos. Tchau. Tchau.